Esse é o momento chave no PC Gamer. Agora, nesse exato momento, a gente vai estar definindo o que vai ser o futuro dessa plataforma. Se você comprar as novas RTX, os novos Ryzen, ou, dependendo do preço, as novas RDNA da AMD, você pode estar simplesmente matando o PC Gamer como ele é hoje e mudando toda a história. Por quê? Vou te dar um exemplo. Os novos Ryzen, 7950X, 7700X, venderam pouquíssimo lá fora. Eu diria também que aqui dentro venderam basicamente nada. Mas por que isso aconteceu? Porque o preço para o acesso a essa plataforma está muito alto. Você é obrigado a comprar o processador, que tem o preço mínimo de 2.199. Você é obrigado a comprar a placa-mãe, que hoje só tem X670 a preços absurdos. E você ainda tem que comprar um kit de memória DDR5. Vocês já pararam pra pensar que, se você pegar o melhor processador de sétima geração Ryzen, a melhor placa-mãe que nós temos disponível no mercado brasileiro, e um bom kit de DDR5, e somar o valor deles três, você consegue sequer comprar uma RTX 4090 do modelo mais básico, que deve custar 14.999. Porra! Ou seja, a placa da NVIDIA, que vai ser lançada agora, dia 12 de outubro, por 14.999, custa o que custa a plataforma inteira da AMD no seu maior nível possível. E aí eu te pergunto, se a plataforma da AMD não vendeu, será que a RTX 4090 vai vender? Eu acho que não. Então, se vocês se desesperarem e saírem comprando Ryzen 5000, RTX 3000 e RX 6000 desesperados, porque acham que vão ser esses os novos preços, vocês estão redondamente ganados. Por quê? Se a gente esperar um pouco, e eu não tô nem falando isso porque a AMD vai anunciar a placa nova, não. Não tô nem falando isso. Tô falando o seguinte. Se você não comprar nem a RTX 40, nem a RTX 30, a NVIDIA vende o quê, velho? Se a gente não comprar a Ryzen 7 e nem a Ryzen 5, a AMD vende o quê? E aí sabe o que eles vão te cobrir? Ih, caramba, eu vou ter que baixar. E agora? Então, meu amigo, você não tá precisando? Você não tá, assim, precisando mesmo porque tem gente, entendo, que trabalha, que precisa criar conteúdo, que precisa dessas plataformas? Tudo bem. Não vou condenar ninguém pra fazer isso, obviamente, né? Mas, se não for isso, velho, se você tá usando isso pra brincar, esquece. Dá um time. Vai fazer outra coisa. Compra um home theater, compra um estéreo, compra alguma outra coisa mais divertida. Espera um pouco, segura. Que aí você vai ver que, do nada, resolvemos ajudar o cliente, resolvemos melhorar a vida dos gamers. Agora, agora, todo mundo... Segundo o Jensen Huang, o tempo de placas baratas acabou. Mas, se a gente não comprar, eu duvido se não aparece placa barata. E outra coisa, a Intel Arc, a 770, apesar de não ser a grande coisa, né, em termos de drivers, mas ela já oferece uma competição em relação a 3060, por um preço melhor. Então, assim... A Intel, agora, ainda tá fraca, é a primeira geração, mas ela pode, sim, oferecer competitividade nesse segmento. Vamos ver como que isso vai se desenvolver na próxima geração, porque o Raja Kuduri já disse que a Bellomed vai ser muito melhor do que essa primeira geração Alchemist. Então, tem coisa vindo por aí. Hoje, portanto, é simplesmente o pior momento pra você comprar uma placa. Porque você vai estar comprando uma placa que segue a estratégia de conseguir vender as placas antigas. Isso aí serve pra agradar importador, distribuidor, fabricante, todo mundo, menos o consumidor. Aí tu vai lá e compra. Não faça isso, meu amigo. E tu sabe qual é a boa notícia? Não estão comprando. Não estão comprando. Tem um ou outro comprando, desesperado, absolutamente normal, mas a verdade é que eles não estão comprando. A maioria não está comprando, não está vendendo. Então, segura, segura mais um pouco. E talvez você até descubra que, ei, eu não preciso de um PC Gamer. Isso pode esperar. Isso pode esperar até o dia que, de fato, esteja tão barato que eu diga, porra, agora é interessante comprar. Então, se você está em dúvida sobre o que fazer, se você compra 4.090, se você compra 4.080 de 16, se você compra 4.080 de 12, se você espera AMD, se você espera Intel, se você espera... Espera tudo. Espera tudo. Que se isso continuar do jeito que está, o PC Gamer acaba. E aí, cara, sinceramente, não vai ser nem interessante pra ti. Porque tu vai comprar, vai jogar um negócio bonitão, mas o desenvolvimento vai enfraquecer, a comunidade vai diminuir. Vai ser mesmo populada só por galera do eSports, editor de vídeo. Gente que trabalha e que ganha dinheiro no PC. Se você só joga... Não é interessante essa plataforma. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho